O cidadão vai poder contribuir com sugestões sobre um plano de adaptação às mudanças climáticas que vem acontecendo nos últimos anos. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. A participação dos interessados no tema mudanças climáticas deve ser feita exclusivamente pela internet. E sobre esse assunto eu converso agora com a Karen Kopp, que é a diretora da Secretaria de Mudança do Clima. Diretora, a quem se destina esse edital? Qualquer um pode participar? Boa noite. Sim, boa noite. É uma chamada pública a toda a sociedade para que todos possam participar e contribuir com a elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Então, uma chamada aberta e a gente conta com a participação e contribuição de todos. E como é que funciona? Eles vão responder algumas perguntas, é isso? Para facilitar o processo de diálogo e de contribuição, a gente desenvolveu perguntas orientadoras. São cinco perguntas abertas em que o interessado deve responder e fazer uma identificação breve. São poucos campos de identificação. Essa participação pode ser em caráter individual ou institucional. E basta preencher e enviar. É simples, rápido e muito importante. Mas, por exemplo, que tipo de perguntas? São perguntas gerais sobre o entendimento sobre a adaptação, o que a própria pessoa e o indivíduo ou organização faz no tema, como é a expectativa sobre, qual é a expectativa sobre um Plano Nacional de Adaptação e o que o governo pode fazer sobre isso. Então, a gente realmente quer captar esse entendimento geral, as expectativas sobre como a gente pode promover a adaptação do país e da sociedade. E, diretora, muito se fala em evitar as mudanças climáticas. E, nesse plano, na verdade, ele quer se adaptar. Por que esse foco? Hoje a gente sabe e é comprovado pela ciência que a mudança do clima é um fato. A concentração de gases de efeito estufa já nos traz impactos que modificaram os padrões de precipitação e temperatura. E o Brasil e a sociedade brasileira têm que estar preparados e reduzir o risco de sofrer danos e perdas advindos da mudança do clima. O plano, então, tem por objetivo dar essas diretrizes e garantir que o governo e a sociedade possam ter instrumentos e mecanismos de resposta ao que vem nos próximos anos e o que a gente já observa desde hoje. E em que áreas, por exemplo? Áreas como a saúde, a agricultura e que exemplos práticos você pode dar? O plano vai envolver uma discussão setorial, com certeza setores como saúde, agricultura, transportes numa ótica de infraestrutura e outros. A gente vê hoje, identifica um aumento na frequência dos eventos extremos, isso é um fator muito importante. Secas que se prolongam e afetam muitas regiões. E também uma demanda por reações do sistema de saúde e a nossa própria infraestrutura que possam suportar um novo clima que se configura e que vem nos próximos anos. Esses exemplos práticos são o próprio impacto que a gente pode ter no aumento de doenças transmitidas por vetores em situações de maior temperatura. A própria frequência dos desastres naturais que a gente hoje vê e contabiliza, sente o aumento de número de enchentes e inundações nos centros urbanos. Enfim, são muitos os exemplos e são muitos os perigos e eles tendem a aumentar. Por isso a gente precisa estar preparado. Perfeito, diretora. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que essas perguntas podem ser respondidas até o dia 15 de dezembro e as informações estão no site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br Aline